E o Show da Virada, que acontece na Avenida Paulista, terá apresentações de Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Cláudia Leite. O evento é gratuito e 2 milhões de pessoas são esperadas para esta festa. O palco está quase pronto. Tudo certo para a chegada de 2024. Hoje as equipes faziam os últimos ajustes para a tradicional Festa da Virada. Entre os destaques desta edição, a dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó, que será responsável pela contagem regressiva. Os irmãos sobem ao palco às 11 horas da noite. A gente tem a DJ Canberry, aí a gente tem às 6 horas o Zezé de Camargo cantando vários sucessos, aí a gente tem Cláudia Leite, Tom Carp, Chitãozinho e Chororó, enfim, bateria de escola de samba. A gente está com uma programação bem diversa. Chitãozinho e Chororó que inclusive vão fazer a contagem regressiva? Eles que vão fazer a contagem. Eu pedi para eles fazerem a contagem regressiva para a gente cantar evidências, né? Que eu acho que é o que a gente merece. A festa de Réveillon vai marcar o início da comemoração dos 470 anos da cidade de São Paulo. E os shows vão acontecer neste palco montado na Avenida Paulista, entre a Doque Lobo e a Bela Sintra. São 16 metros de largura, 20 de profundidade e 8 de altura. E uma cenografia especial foi montada para homenagear a capital paulista. São referências de lugares icônicos da cidade, como a Estação da Luz e a Catedral da Sé. Teve gente que aproveitou para fazer um registro. Muito bonito, tudo organizado. Parabéns mesmo. Um espetáculo. Vai ser lindo. Para quem estiver aqui e vir para curtir, vai ser bom. Por causa da mega estrutura montada para a festa, a CET bloqueou o acesso a algumas ruas próximas à Avenida Paulista. Além disso, 48 linhas de ônibus sofrerão alteração nos itinerários do meio-dia de domingo até às 6 horas da manhã de segunda-feira. Mesmo assim, o transporte público é o melhor jeito para chegar à Paulista. O metrô terá horário ampliado e o ônibus tarifa zero no domingo e na segunda-feira. Para garantir que toda a população possa curtir a virada do ano com tranquilidade, o evento contará com revista, controle de entrada e efetivos de segurança reforçados. A gente tem uma expectativa de público de 2 milhões de pessoas no rotativo. Então o desafio é conseguir fazer uma logística de segurança. A municipalidade tem 700 seguranças particulares contratados, tem uma equipe de 350 GCMs, tem um efetivo muito grande da polícia militar, tem aéreo, tem moto. Todas as vias de acesso à Paulista, elas são com revista. Então tem coisas cortantes, garrafas de vidro, nada disso entra, que é para a gente conseguir dar uma maior sensação de segurança para as pessoas. A São Paulo Turismo é a responsável pela produção do Réveillon na Paulista, que inclui logística, organização, infraestrutura e outros serviços. Os shows vão acontecer no dia 31, a partir das 4 horas da tarde. E quem passou pela famosa avenida hoje, aproveitou para falar sobre a expectativa do ano que vem. Saúde em primeiro lugar, né? Porque o ano passado, nessa mesma época, a gente estava passando com o nosso pai no hospital e ele veio falecer no dia 2. Então, esse ano a gente está aqui, então, saúde. Eu acho que é importante a gente manter um pensamento positivo de que as coisas vão ficar melhor, porque isso é uma reforma interna que a gente faz. Que seja maravilhosa, né? Muitos espetáculos e que todo mundo passe muito bem.